Olha só, o Felipe Bambassi está ao vivo conosco agora em uma rua no Jardim Iririú. Aconteceu um acidente por lá. Bambassi, boa tarde. Explica pra gente o que foi que houve. Boa tarde, Matheus. Boa tarde também a você que nos acompanha na sua Tribuna do Povo. Acabou de acontecer este acidente aqui no Jardim Iririú, zona leste da nossa cidade. Bem neste cruzamento de onde eu falo, você pode acompanhar agora na imagem do Ricardo Alves, nosso querido Bolacha, onde houve um acidente no cruzamento entre a rua Telemaco Borba e também a Hermann Ruhm. O motorista, identificado como Fernando Marques, de 19 anos, trafegava sentido Telemaco Borba, quando no cruzamento acabou atingindo um outro carro. Inclusive a gente consegue perceber aqui, ainda há pedaços de um dos veículos aqui no chão. E a gente vem avançando aqui na imagem, porque após a batida, o jovem acabou perdendo o controle do veículo, estava em alta velocidade e acabou atingindo o muro de uma casa, arrebentando completamente o muro. A gente consegue perceber a movimentação das pessoas por aqui, são moradores também aqui do bairro Jardim Iririú, gente tentando procurar informações. E a gente vai falar rapidinho aqui com uma das moradoras. O Ricardo Alves pode vir comigo avançando. Uma moradora que estava, inclusive, almoçando, quando escutou o barulho, o estrondo pós-batida com a queda do muro dessa casa. Olha só, antes da entrevista, quero mostrar a situação em que ficou o muro da casa, o carro invadiu por aqui e só parou a atingir o outro lado da residência. A dona Cida estava almoçando com o marido dela aqui na residência quando escutou o estrondo, né? Boa tarde para você. Boa tarde. Como foi esse acidente? Ah, eu não sei, eu só vi o vulto passando aqui. Foi um vulto? Só o vulto, do carro ainda. E na hora que a senhora escutou a batida, o que você pensou? Ah, corremos para fora, né? Ver o que foi. O que você viu quando você saiu de casa? O que você se deparou? Ah, com isso tudo aqui caído e o carro lá do outro lado. Motorista, como estava? Motorista, estava muito nervoso. E o senhor, como é que você estava na hora em que aconteceu esse acidente? Eu estava almoçando. Só viu o barulho, eu pensei que estava derrubando o prédio. E daí, saí para fora aqui e o rapaz tinha descido o carro ali e estava tranquilo, né? Estava nervoso, mas estava mais tranquilo. O senhor costuma ficar sentado bem aqui em frente, né? Só que, bem aqui, bem em frente na porta de casa. Justamente onde aconteceu o acidente. Vou até mostrar aqui. O senhor costuma ficar sentado aqui todo dia à tarde. Só que hoje, hoje saiu para almoçar. Os 15 minutos eu saí daqui. Logo depois aconteceu o acidente? Isso. Daí nós já estávamos almoçando, já. Daí que eu vi o barulho. Quer dizer, foi uma sorte? Foi essa. Foi uma sorte. Escapei dessa. Graças a Deus não aconteceu nada. Ninguém aqui também na frente da residência, como também dentro dessa casa ao lado. Não, não aconteceu nada. Graças a Deus, né? Deixa eu conversar rapidinho com o motorista. Ricardo Alves, vou pedir para você vir aqui comigo rapidinho. Deixa eu ver se eu consigo tirar uma palavrinha do motorista de 19 anos, para a gente poder entender um pouco mais a respeito desse acidente. Deixa eu ver se eu consigo falar com o Fernando. Fernando, posso falar rapidinho com você? Uma palavrinha rápida? Só para a gente poder entender o acidente, primeiramente, obrigado por falar com a Tribuna do Povo. Poder tirar um tempo do seu tempo aqui para poder conversar com a gente. Eu queria que você pudesse explicar para a gente como é que foi esse acidente. Eu estava vindo na Herman Run, na rua Telemocoborba, lá, naquela reta, e a pessoa veio virar à esquerda aqui nessa rua. Cortou minha frente, aí eu tentei desviar, bati na frente do carro dela e vim reto, parei no muro lá atrás, lá. Perdeu o controle, acabou batendo no muro, bateu na outra... Só parou quando parou naquela parede? Só. Só parou lá quando foi no muro mesmo. Graças a Deus está tudo bem com você? Graças a Deus não aconteceu nada com ninguém também. O que você fez logo após o acidente? Logo após o acidente, bateu, saí do carro e vim ver se estava tudo bem com as pessoas. com as pessoas aqui, e ver se não tinha acontecido nada com ninguém, porque tinha criança ao redor e tudo. Tinha criança lá no espaço? Tinha, aham. Acabou tendo a sorte de não atingir ninguém, e graças a Deus também ninguém se feriu. Com certeza. Fernando, obrigado pelas suas palavras. Ricardo, vem comigo rapidinho. Agora vamos mostrar para você os destroços após esse acidente. A gente vai descendo aqui, aos poucos, se aproximando. É um muro bem forte, foi arrebentado. O carro estava em alta velocidade. Há diversos detritos por aqui. Vamos descendo com cuidado. O Ricardo Alves também vem vindo aos poucos. Vamos mostrar como é que está a situação por aqui. Olha o pneu. Ou melhor dizendo, um pedaço do carro, né? Um pedaço do carro aqui. Mais à frente, o veículo em si, que vai ser retirado em breve. Inclusive, a polícia militar já esteve aqui e registrou o boletim de ocorrência por parte do acidentado, do motorista. E agora os bombeiros voluntários também vão estar no local. Olha só como ficou à frente deste veículo, o Matheus Furlan e o nosso telespectador. Completamente arrebentado o para-choque. O Ricardo Alves vai mostrando para vocês os detalhes. A parede também, ó. Há um buraco na parede. O pneu está fora do eixo. Uma destruição, ó. Caiu o pedaço também aqui da parede. O vidro está estilhaçado. E dentro do carro, olha só. Vou abrir a porta aqui com cuidado. O airbag está acionado. E talvez tenha sido esse airbag que tenha protegido o jovem de 19 anos desse grave acidente. E quero ressaltar, relato do próprio motorista de 19 anos, que havia crianças aqui no local. Mas por muita sorte mesmo, Matheus Furlan, essas crianças não foram atingidas. Porque o carro invadiu com tudo aqui, destruiu o muro da casa, só parou mais à frente. Mas graças a Deus, ninguém ferido aqui no Jardim Iririú, Matheus Furlan. Volto com você. Obrigado, viu, Bambás, pelas informações impressionantes. Isso aconteceu agora há pouco no Jardim Iririú. Está aí o jornalismo ao vivo da Tribuna do Povo, atualizando as informações para você. Realmente um acidente forte, impactante e que assusta, né? Dada a gravidade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.